Olá, seja bem-vinda ou bem-vinda ao canal Serre Plantas. Hoje eu vou falar sobre essa planta que se chama-se hortelã. Ela é muito popular no Brasil e pode ser facilmente encontrada em qualquer lugar. Vamos agora ver este vídeo. Você sabe alguns usos desta planta? Ela está presente em remédios, perfumes e até em alimentos, por exemplo, chicletes, balas. Mas você conhece os poderes desta plantinha? A hortelã contém antioxidantes poderosos, vitamina A, B, C, C, K, ácido fólico e riboflavina. A hortelã tem poderes antibacterianos, antifúgicos, anti-inflamatórios. O cheiro e o sabor dela também tem profundos efeitos em funções cognitivas. Esses são alguns benefícios da hortelã. Ela melhora a digestão. As espécies do gênero menta apresentam indicações etermafológicas. Para distúrbios gastrointestinais. Ela alivia a síndrome do intestino irritado. Diversos estudos revelaram que a hortelã é muito eficiente no tratamento de sintomas da síndrome do colo irritado. Ajuda a aliviar sintomas de asma e outros problemas respiratórios. O aroma da hortelã também proporciona benefícios, pois ele ajuda a abrir as vias aéreas. Realizando inalações com a hortelã ou beber do chá dela é muito útil para aliviar sintomas asmáticos. Deve-se também adicionar a hortelã em suas inalações e também beber um pouco do chá. Esse benefício já é bem conhecido, pois ela ajuda a aliviar sintomas de gripes e resfriados. Ela também tem propriedades anti-inflamatórias e por isso ela pode ser utilizada para aliviar coceiras. Ela melhora a saúde bucal. A hortelã neutraliza o mau hálito e também combate bactérias que causam a cárie. Por esse motivo, ela é comumente acrescentada em produtos como creme dental, enxaguante bucal e spray que refrescam o hálito. As folhas da hortelã também podem aliviar dores musculares, dores de cabeça e até mesmo dores de estômago. O cheiro do óleo essencial de hortelã ou folhas dela fresca podem ajudar a aliviar a sensação de enjoo ou ânsia. Agora confira a receita do chá da hortelã. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto